O radar litoral veio verificar a situação da rodovia Manuel Hipólito do Rego, SP 55, aqui no quilômetro 116, após a chuva da madrugada de domingo, dia 10 de março também, nessa madrugada de segunda-feira, 11 de março, a queda do acostamento no quilômetro 116 da rodovia Manuel Hipólito do Rego, trecho da serrinha entre Cigarras e Enseada. Boa parte do acostamento cedeu e o trânsito segue desviado em meia pista. Agentes do DR estão no local, também equipes do departamento de tráfego, técnicos da defesa civil também já estiveram aqui no local e agora equipes técnicas do DR com geólogos virão ao local para fazer a avaliação de quais medidas serão adotadas para a contenção do talude. A gente fala aqui desse trecho do quilômetro 116 da rodovia Manuel Hipólito do Rego, onde parte do acostamento cedeu e o trânsito é desviado em meia pista. Mais informações no RadarLitoral.com.br